Vamos falando sobre política, viu? Porque a senadora Simone Tevitt, do MDB, pré-candidata à presidência da República, esteve aqui em Três Lagoas na sexta-feira também, participando das inaugurações, do lançamento de obras, e na oportunidade ela falou sobre a sua pré-candidatura à presidência da República. Bom, antes de mais nada, me fazer ser conhecida. Eu sou a pré-candidata que menos tenho rejeição, mas também que ainda não sou conhecida pelo Brasil. Então é isso, é estar conversando, inclusive, com outros pré-candidatos do Centro Democrático, porque nós fizemos um pacto a favor do Brasil, um pacto a favor de lançarmos candidatura para que não precisemos ter apenas duas opções, para que não precisemos voltar ao passado, um passado que nós sabemos o que gerou, e muito menos um presente catastrófico, de um presidente insensível, que no momento mais importante da história da vida do Brasil, que precisava de acolhimento, que precisava de atenção, que precisava de sensibilidade, virou as costas para o povo brasileiro. Então é uma pré-candidatura, mais do que eleitoral, é uma pré-candidatura política. Até porque é uma pré-candidata do interior do Brasil, eu sou do interior de Mato Grosso do Sul, portanto, da região Centro-Oeste, e é também uma candidatura que vai ter e precisa ter o timbre e a voz feminina. É inadmissível, numa eleição, num momento trágico como esse, onde nós estamos falando de fome, de miséria, de crianças dormindo com a barriguinha vazia, num momento que nós temos o maior índice de desigualdade social do mundo, praticamente, na comparação com o mundo, não ter uma voz de uma mulher falando como mãe, como mulher, o que a mulher brasileira quer para o futuro do Brasil. Senadora, a senhora, inclusive, recebeu a visita de lideranças do PSDB. A gente está vendo a senhora junto com o governador Reinaldo Azambuja, que é do PSDB. Eduardo Rocha, seu esposo, está no governo do PSDB. Isso sinaliza uma aliança MDB e PSDB? A senhora seria a vice, abriria a mão da cabeça de chapa para ser a vice do Dória? Antes de mais nada, nós nunca fomos... PSDB e MDB sempre vieram da mesma raiz democrática. E nos momentos em que a democracia, as instituições democráticas são atacadas, os partidos se unem. Esse é um pacto pela democracia. É um pacto com o Reinaldo aqui, pelo desenvolvimento da região Centro-Oeste, especialmente por Mato Grosso do Sul, e é um pacto com o Brasil. Inclusive, a primeira pessoa que eu vou ter contato, e nós já estamos conversando, já temos até data, mas não vou aqui anunciar, é com o governador João Dória, que também é pré-candidato pelo PSDB. Porque nós temos a mesma identidade. O MDB se prontificou a vir para uma disputa? Ele que sempre optou por apoiar, como grande parte de centro, da estabilidade e governabilidade para um presidente da República. Nesse momento, ele se coloca nessa disputa porque se faz necessário, porque as instituições democráticas estão ameaçadas e sem democracia não há liberdade, sem liberdade não há desenvolvimento. É uma das razões porque o povo brasileiro está passando fome nesse momento. A senhora aceitaria serviço do Dória? Eu não aceito responder essa pergunta nesse momento, porque acho que é uma pergunta que só pode ser respondida lá na frente. O pacto vai ser feito. Não significa necessariamente que eu preciso ser cabeça de chapa, eu posso nem ser candidata a nada. O que eu não posso é me omitir nesse momento. Muitas pessoas disseram exatamente isso. Mas como? Você tem um processo para 2022? Você tem uma reeleição relativamente confortável, dentro, obviamente, de uma conversa feita com outros companheiros que estão em Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque eu tenho 20 anos de vida pública. Se eu não me colocar à disposição do país e colocar um projeto pessoal à frente, eu não sirvo para nem continuar esse mandato. Então, hoje, eu sou o pré-candato à presidência da República, como acredito que o atual governador Dória também não vai abrir mão de ser pré-candidato. Essa conversa pode ser feita lá na frente, quando os números mostrarem, não só pela popularidade, mas pelo índice de rejeição, quem é que tem condições de enfrentar o atual presidente da República e estar no segundo turno pelo que parece até hoje, pelas pesquisas com o atual, com o ex-governador, com o ex-presidente Lula. E com o Lula, o MDB aceitaria? A senhora aceitaria um acordo, uma parceria? Eu não aceito, nesse momento, acordo com ninguém. Eu faço parte de um pacto democrático, como os outros também, e nós vamos disputar a candidatura de cabeça de chapa. A única coisa que eu posso adiantar, nem o MDB fez compromisso comigo para que eu seja a vice de alguma coisa e eu já disse claramente para o MDB, eu não tenho plano B de ser vice de ninguém, não significa que eu não seja, mas eu não me coloquei à disposição e nem amarrei nenhuma condição. O MDB não poderá exigir de mim nada, a não ser essa oportunidade que eu tenho e que ele me deu e que ele pediu, na realidade foi um pedido, foi um chamamento, para que eu emprestasse o meu nome como a única pré-candidata mulher à presidência da República, nesse momento.